Esta presidência solicita aos senhores que se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita ao nobre vereador Dr. Júlio que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Vendo a multidão, subiu Jesus em um monte e, assistindo-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo sua boca, os ensinava-vos, dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Muito bem. Por se tratar da terceira sessão ordinária do mês, nós ouviremos agora a execução do hino à Limeira. Chão bendito, diversos, gloriosos, do origem de uma linda limeira, fundada com labores vitosos, é cidade tão bela e parceira. Frutas doces, floremos aos montes, com mori, inteligentes com flores, laranjais, circundam as fontes, acariciando uma vida de amores. Tuas indústrias crescem e agigantam as grandezas de nosso porvir. Tardes, praças, todos encantam com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, floremos aos montes, com mori, inteligentes com flores, laranjais, circundam as fontes, acariciando uma vida de amores. Ovo amigo de ação relevante, nossas escolas padrões elevados, nossa peste virá triunfante, sendo os mestres, heróis abençoados. Frutas doces, floremos aos montes, com mori, inteligentes com flores, laranjais, circundam as fontes, acariciando uma vida de amores. Que rei, ós. Muito bem, podemos nos sentar, senhores, registrem suas presenças. Obrigado. 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 a todos os moradores daquele bairro e aqueles que assim o conhecem, de uma família extraordinária. Seria isso, presidente. Ao primeiro secretário, para a continuação da Leitura das Matérias. Limeira, 18 de novembro de 2016. Oficio 294, 2016. Excelentíssimo senhor Nilton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de vossa excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Requerimento 723, 726, 727, 728. Certa do entendimento e compreensão de vossa excelência, apresento neste ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Ricardo Luiz Matos Pedro, gerente da divisão de legislativo. Esta presidência recebe o ofício e encaminha ao setor de protocolo, onde ficará à disposição de todos os senhores vereadores. Limeira, 18 de novembro de 2016, ofício 171, barra 2016. Excelentíssimo senhor Nilton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto, encaminha projeto de lei. Primeiro, vimos a presença de vossa excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja e a Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos do município de Limeira à Feira dos Sonhos e da Outras Providências. Dois, para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei a hora apresentado. Três, solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radice, prefeito municipal. Projeto de lei recebido pela mesa de diretor e encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei nº 236, barra 2016. Institui no âmbito da administração pública municipal direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Limeira diretrizes de processo seletivo simplificado para o programa de estágio remunerado destinados aos alunos do ensino médio técnico e superior e da demais providências. Autor, vereador, Wilson Nunes Serqueira. Projeto de lei nº 236, barra 2016, que institui no âmbito da administração pública municipal de Limeira direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Limeira as diretrizes do processo seletivo simplificado para o programa de estágio remunerado destinado aos alunos do ensino médio técnico e superior e demais providências. O projeto é do vereador Wilson Nunes Serqueira. É recebido pela mesa e encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei nº 237, barra 2017, A sessão está suspenso por um minuto. A sessão está reaberta. Projeto de lei nº 237, barra 2016, perpetua o nome do senhor Joaquim Fernandes de Moraes à praça localizada entre a rua Emílio Cutsbush e, em paralelo à via Francisco de Andréia do Parques Residencial Anavec, no município de Limeira. Autor, vereador Wilson Nunes Serqueira. Projeto de lei nº 237, que perpetua o nome do senhor Joaquim Fernandes de Moraes à praça localizada entre a rua Emílio Cutsbush e, em paralelo à via Francisco de Andréia do Parque Residencial Anavec, no município de Limeira, é recebido pela mesa, diretor. O projeto de lei é do vereador Wilson Nunes Serqueira em caminhe às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo nº 33, barra 2016, concede o título de cidadão limerense à ilustríssima senhora Maria Aparecida Campos pelos relevantes serviços prestados ao município de Limeira. Autor, vereador Wilson Nunes Serqueira. Projeto de decreto legislativo nº 33, barra 2016, que concede o título de cidadão limerense à ilustríssima senhora Maria Aparecida Campos pelos relevantes serviços prestados ao município de Limeira. Projeto foi apresentado pelo vereador Wilson Nunes Serqueira em caminhe às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo nº 34, barra 2016, institui a campanha da Semana da Conscientização da Proteção aos Profissionais Coletores de Lixo no âmbito da Câmara Municipal de Limeira e das outras providências. Autora, vereadora Lu Bogo. Antes de receber o projeto de decreto legislativo, eu menciono a presença do vereador eleito para 2017-2020, o vereador Helder, vereador Cleiton, doutor Marcelo Rossi, também o vereador Vaguinho, o Estevam e também o Mir do Lanche, que hoje oferecerá lanche para todos nós ao término da sessão. Sejam todos muito bem-vindos e todos estão convidados. Estou fazendo só uma brincadeira aqui para descontrair. Sejam muito bem-vindos à Casa do Povo, onde os senhores permanecerão por quatro anos, assim é o nosso desejo. Projeto de decreto legislativo nº 34, barra 2016, que institui a campanha da semana da conscientização da proteção aos profissionais coletores de lixo no âmbito da Câmara Municipal de Limeira e das outras providências. A autora do projeto é a vereadora Lu Bogo. Projeto de decreto legislativo nº 35, barra 2016, concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico, 15 de setembro, ordem Tatuibi à senhora Adriana Aparecida Azolino. Autores, vereadores, Jorge de Freitas, doutor Júlio José Faridzaine. Projeto de decreto legislativo nº 35, barra 2016, que concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico, 15 de setembro, ordem Tatuibi à senhora Adriana Aparecida Azolino. Projeto é apresentado pelo vereador Jorge de Freitas, doutor Júlio César e vereador José Faridzaine. Encaminhe-se as comissões competentes. Projeto de decreto legislativo nº 36, barra 2016, concede o título de cidadão limerense ao ilustríssimo senhor Maurício Miranda de Queiroz, pelos relevantes serviços prestados ao município de Limeira. Autores, vereador André Moisés da Silva, Aloysio Marinho de Andrade. Projeto de decreto legislativo nº 36, barra 2016, que concede o título de cidadão limerense ao ilustríssimo senhor Maurício Miranda de Queiroz, pelos relevantes serviços prestados ao município de Limeira. Quem apresenta é o vereador André Moisés da Silva e Aloysio Marinho de Andrade. Esta presidência encaminha as comissões competentes. Proposta de emenda à lei orgânica do município nº 1, barra 2016. altera o capítulo do artigo 16 da lei orgânica do município de Limeira. Autor à mesa, diretora, Nilton César dos Santos, José Eduardo Monteiro Júnior, Sidney Pascotto e Lubogo. A proposta de emenda à lei orgânica do município é recebida pela mesa e encaminhada às comissões competentes. Emenda nº 332 ao projeto de lei 204, barra 2016. modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei nº 204, barra 2016, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais cujas atividades sejam dirigidas à saúde e a outras providências. Autora, vereadora, doutora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. A emenda nº 332 ao projeto de lei nº 204, barra 2016, modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei nº 204, barra 2016, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais cujas atividades sejam dirigidas à saúde e da outras providências. Autora, vereadora, doutora Mayra Costa. Encaminhe-se às comissões competentes. Suspensão dos trabalhos, presidente, por um minuto. A sessão está suspenso por um minuto. A sessão está reaberta. Projeto de lei nº 238, barra 2016, dispõe sobre a obrigatoriedade de se divulgar as informações acerca dos conselhos municipais no site da Prefeitura Municipal de Limeira e das outras providências. Autores, vereadores, Ronei Costa Martins Silva, Aloysio Marinho de Andrade, Erika Monteiro e Wilson Nunes Serqueira. Projeto de lei nº 238, nº 238, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgar as informações acerca dos conselhos municipais no site da Prefeitura Municipal de Limeira e da Outras Providências. O projeto foi apresentado pelo vereador Ronei Costa Martins Silva, vereador Aloysio Marinho de Andrade e vereador Wilson Nunes Serqueira. Agora, esta presidência encaminha o projeto às comissões competentes. Emenda nº 336 ao projeto de lei 204, barra 2016. Modifica a redação do artigo 8 do projeto de lei nº 204, barra 2016, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organização sociais, cujas atividades sejam dirigidas à saúde e da Outras Providências. Autor, vereador Wilson Nunes Serqueira. Suspensão do trabalho por um minuto, senhor presidente. Eu vou conceder já já, só vou receber a emenda ao projeto aqui. Prejudica o quinto. A emenda nº 333 ao projeto de lei nº 204, barra 2016, modifica a redação do artigo 8 do projeto de lei nº 204, barra 2016, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais cujas atividades sejam dirigidas à saúde e da Outras Providências. Senhores vereadores, esta emenda, ela prejudica o item quinto da pauta. E ela foi apresentada pelo vereador Wilson Nunes Serqueira. A sessão está suspensa por um minuto, a pedido da vereadora Lubogo. A sessão está reaberta. Emenda nº 331 ao projeto de lei complementar nº 21, barra 2016. Acrescenta artigo onde couber ao projeto de lei complementar nº 21, barra 2016. Autor, vereador Zé Damix. Esta presidência deixa de receber esta emenda em observação ao artigo 214 da lei orgânica, aliás, do regimento interno, por se tratar de matéria estranha ao projeto de lei. Em ênfase. Observe-se o parágrafo 3º do artigo 214. Ao primeiro secretário. Requerimento nº 750, barra 2016. Requer informações sobre acesso ao Jardim Bartolomeu Grota. Requeira ao plenário, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para quem envia a esta Casa de Leis, em especial a esta vereadora, as informações a seguir. Primeiro. Existe previsão para a construção de uma escadaria de acesso de pedestres na Avenida Isaura Santos de Cessa, na altura do nº 255, ligando o Jardim Bartolomeu Grota ao Residencial Fênix? Dois. Caso haja qual prazo para a construção, há previsão orçamentária? Três. Caso não haja, qual a possibilidade de se incluir no cronograma de obras? Justificativa. O presente requerimento busca informações sobre o acesso por meio de escadarias que interligariam os dois bairros citados, uma vez que tal construção facilitaria a vida de moradores que transitam pela região e é uma solicitação antiga dos munícipes. Plenário, vereador Vitório Bortolã, 21 dias do mês de novembro do ano de 2016. Vereadora Érica Tanque. Uma questão de ordem do vereador Jorge de Freitas. Discutir o requerimento. Ah, você quer discutir? Requerimento 750 está em discussão. Para discutir, vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, inicialmente quero dizer à vereadora Érica Tanque, sou complacente a esse requerimento, visto que há muitos anos, mais de dez anos, os moradores do Jardim Bartolomeu Grota, do Jardim Fênix, Jardim Birapuera e outros bairros ali da região, solicitam essa melhoria. Lá no Jardim Bartolomeu Grota existe um barranco enorme e as pessoas, para terem acesso ao Fênix, têm que se fazer uma locomoção distante. Então tem que andar muito, um trecho mais, quase um quilômetro, quase 700 metros, mais ou menos, para ter acesso a algumas casas do Jardim Fênix. E vice-versa, quem mora no Fênix também precisa trazer criança para a escola, e a locomoção ali tem sido deficitária. Então esse requerimento é muito oportuno, é muito importante, vai atender não somente Jardim Bartolomeu Grota, Jardim Fênix, como também boa parte do aeroporto, Ibirapuera, Santa Eulária, dezenas, centenas de moradores que diariamente precisam se comover naquela região. Érica Tanque, parabéns, somos complacentes, é um requerimento importantíssimo, beneficiará pessoas simples, humildes, que sempre transitam por ali. Parabéns. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, agradeço ao vereador Jorge de Freitas e já peço o apoio, junto à futura administração e do doutor Júlio também, para que possamos atender a esses reclamos da população de lá. Muito obrigada, senhor presidente, obrigado, doutor Júlio, obrigado, Jorge de Freitas. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo ao primeiro secretário. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Zé D'Amix. Senhor presidente, no meu entender, senhor presidente, nobres colegas, por exemplo, no meu entender, esta emenda que eu apresentei agora de pouco foi rejeitada de forma irregular, entendendo o nosso jurídico. Com isso, estou apresentando, peço uma questão de ordem, pedi a suspensão de dois minutos da sessão. Por favor. Esta presidência já determinou que o expediente será reduzido a 30 minutos. Dando os 30 minutos, se não estiver, esta presidência também está entendendo que vossa excelência está querendo impedir que a mesa diretora cumpra a lei, que é atender ao apontamento do Tribunal de Contas. Caso dê os 30 minutos e não estiver apresentado, esta presidência encerrará os trabalhos e partiremos para a entrega do título. Senhor presidente, eu peço a suspensão por dois minutos, porque está sendo apresentado, neste momento, estou protocolando o substitutivo ao projeto da Lei Complementar 21-2016. Peço a suspensão dois minutos. E, desde já, esta presidência comunica aos senhores vereadores que, ainda esta noite, pedirá urgência especial a este projeto, visto que nós não podemos ser cerceados de cumprir a lei. E que fique gravado que nós faremos menção ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas, que houve a colocação do projeto em pauta, mas que, através de uma manobra, que eu estou vendo aqui, para vetar o projeto, ele está sendo, ou seja, cerceado, se caso acontecer o protocolo do substitutivo. Torno a repetir. Dando os 30 minutos, encerrarei a sessão do seu expediente. A sessão está suspensa por dois minutos. A sessão está reaberta ao primeiro secretário. Substitutivo ao projeto de Lei Complementar 49-2016. Substitutivo ao projeto de Lei Complementar 49-21-2016. altera os anexos 1, 2, 3 e 4 da Lei Complementar nº 725-15, alterada pela Lei Complementar nº 731-15, nº 743-2015 e nº 750-2016, e da Outras Providências. e da Outras Providências. Autor, vereador Zé Damiques. O substitutivo ao projeto de Lei Complementar nº 49, que altera os anexos 1, 2, 3 e 4 da Lei Complementar nº 725, que altera a Lei Complementar nº 731-2015, e da Outras Providências. O substitutivo é recebido pela mesa e comunica aos senhores que, por enquanto, está prejudicado o item 4º da pauta. Mais uma vez, ressalvo aos senhores vereadores que, no intervalo, esta presidência, junto com a mesa, pedirá urgência especial e a colaboração dos vereadores para que nós apreciemos este projeto ainda nesta noite. Sem mais, encerrando os nossos 30 minutos do expediente, esta presidência encerra o expediente, partindo agora para a entrega do título nesta noite. A sessão está suspensa até a entrega.